Fala meus brothers, beleza? Já começando mais um vídeo aqui no canal E meus brothers, no vídeo de hoje eu vou pintar o meu cabelo junto com vocês Já saiu o vídeo explicando a respeito dos vídeos que eu postei que deu errado e tal Que foi pintando o meu cabelo também, que o resultado foi esse Então, como eu vi nos comentários que é melhor colocar fora o descolorante Esse saco preto é o Lighting Que primeiro vou descolorir o meu cabelo Para depois pintar com a tinta 12.11 12.11 Vou apurar o seu intenso E agora esse aqui é post colorante E o bom dessa água oxigenada Que ela já é matizadora Vocês podem ver que ela já é azulzinha Já vai matizar Então, agora eu vou passar o pó descolorante E agora eu vou passar o pó E agora eu vou passar o óbto Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.